Oi meninas, esse vídeo vai ficar um pouquinho confuso porque eu comecei a gravar ele ensinando e mostrando a tinta que eu ia usar no meu cabelo e eu resolvi fazer a entrada e deixar meio que sem final, mas o final é esse, esse é o resultado. Após eu conversar com vocês e mostrar como ficou meu cabelo, vai a sequência de como ele estava, a raiz e tudo e meu cabelo ficou assim. Eu vou mostrar no vídeo a cor que eu usei, eu gostei muito, eu acho que a mistura das tintas deixou um tom super bonito e sei lá, eu acho que também cobriu bastante as luzes. Finalmente eu acho que estou chegando no ruivo que eu quero, eu vou virar para mostrar para vocês como que está a cor, espero que estejam aparecendo, voltando, mas é isso, espero que vocês tenham gostado da cor e quem quiser ver que tinta eu usei, é só continuar no vídeo. E é, essa é a minha saga, deixa eu mostrar o side cut também, como ele está. Está bem uivinho. Sério, eu gostei muito, 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 muito mesmo da cor, sobrancelha também eu gostei, eu acho que está muito bonito, faz tempo que eu não curtia tanto uma cor no meu cabelo assim, o ruivo. Tudo bem, puxou bastante para o vermelho, mas tem um pouco de marrom também, eu acho que está mais natural do que antes. Espero mesmo que vocês tenham gostado e continuem. Um beijão, até mais, tchau, tchau. Oi meninas, hoje eu estou aqui para fazer a atualização do meu cabelo e mostrar o que eu vou fazer nele agora. Me desculpem pelo óculos, ó gente, eu estou com o resto de maquiagem, não façam isso, eu fui, ai, grudou no meu cabelo, o cabelo, grudou no meu óculos o cabelo. E desculpem por estar com o resto de maquiagem, eu dormi maquiada, não, não façam isso. E eu estou com o meu óculos velho porque eu sempre pinto o cabelo com ele, às vezes eu pinto de lente, mas eu já não estou muito afim, ó. Tanto que eu pinto o cabelo com ele, eu só deixei ele para isso. Então, então é isso, né? Deixa eu mostrar a cor que eu vou usar. Eu vou gravar um pouquinho pintando, se eu conseguir, daí eu edito e coloco junto no vídeo. Mas eu vou fazer a mistura da Italy, a 8FA, essa daqui, e vou usar a Coreton, na cor 7.46, louro, cobre e avermelhado. A 8FA puxa bem para o cobre e essa puxa para o avermelhado. Eu vou fazer a mistura dos dois e vou ver o que dá. Eu só vou pintar porque, gente, olha o tamanho dessa raiz, né? Tá coisa do outro mundo. Bom, eu vou fazer a misturinha, já volto para mostrar para vocês e depois eu mostro aplicando um pouquinho. Beijão, até mais! Estou de volta para mostrar a cor que ficou a tinta. Espero que vocês consigam ver. Ela fica bem puxada para o roxinho, a mistura. E vou começar a aplicar para vocês verem, mas eu não vou aplicar tudo com vocês porque é complicado. Então, eu sempre começo pelo meio do cabelo. Deixa eu me afastar. Estou olhando aqui no espelho, não ligo. Fico olhando para o lado. Daí eu pego uma boa quantidade. Eu sempre começo pela raiz, independente se a raiz vai ficar um pouco mais clara ou não. Tem gente que não gosta, faz o comprimento, mas esse é o meu jeito. Faço assim. Sempre começo pela raiz e pelo meio também do cabelo. Eu parto no meio e faço. Agora eu vou fazer o outro lado. Não economizo, viu, na tinta, gente? Por um tamanho do meu cabelo, olha, não está muito comprido, eu uso duas. Vou fechar aqui. Daí eu venho com essa pontinha, está vendo? Passei bem no meio. Vou separar uma mecha. Aqui do meu jeito. Separei a mecha. Ó. Tá? E, depois que eu separo a mecha, aplico de novo. Vero para cá. Joga até o finalzinho, assim. Depois a parte de trás eu faço. É costume, mas isso eu não vou conseguir mostrar, né? Mas eu já sou acostumada a fazer. Se você não consegue fazer a parte de trás, não aconselho pintar sozinha. Pede ajuda para uma amiga, para a mãe, sei lá. Namorado. E vou fazendo, gente. Separo outra mechinha. Vou repartindo. E vou fazendo. Eu vou parar aqui, porque fica ficando complicado mostrar e fazer. Mas é isso. Vai separando e fazendo, separando e fazendo. Depois eu volto e mostro para vocês, tá? Beijão. Até mais. Oi, meninas. Terminei de passar no cabelo a tinta. Passei na sobrancelha. Daqui 15 minutos eu tiro da sobrancelha. E do cabelo daqui 50. Eu vou tirar tudo passado. E, sinceramente, eu acho que vai puxar para o vermelho. Só pelas manchas que estão aqui, ó. Mas, né? Quem manda inventar de mudar e como o Coreton termina com meia. E ela, ó. Ela tem bastante vermelho. Talvez não fique tanto, né? Vamos ver. Mas é que eu tô tentando ver qual tinta fica melhor no meu cabelo. Que abre mais, fecha mais. E também porque, né? Eu quero ver uma tinta que eu consiga manter. Porque só até que a Italy... Não sei. É meio caro, né? Apesar que se eu fizer só a raiz, tudo mesmo, é que... Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu vou gostar da mistura. Se eu vou continuar misturando. Se não. Se daqui a um tempo eu vou ter que passar decap color para clarear. Não sei. Eu gosto muito de mudar e sempre estar com um vermelho alaranjado. Meio cobre diferente. É isso. Até a pouco eu volto. Cabelo lavado e seco para mostrar para vocês. Até mais.